Fala galera, aqui é o Didio com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago um vlog para vocês aqui no canal para a gente falar alguns assuntos acerca do canal Didio Droid Tech. Primeiro eu gostaria de já me justificar, provavelmente esta semana, especialmente esta semana, nós teremos menos vídeos aqui no canal. O motivo disso é porque eu vendi a minha câmera, a NX300. Para quem não viu o vídeo de unboxing dela, vou deixar aqui uma observação que vai aparecer na tela aí para vocês e o link aqui na descrição. Eu comprei ela faz pouco tempo mesmo, estava utilizando a câmera, é uma câmera muito boa, me atendia bastante galera. Ela tinha alguns recursos muito bons como filmar em Full HD, a 1080p a 60fps por segundo, ela tinha aquele recurso de lentes intercambiáveis que você pode trocar, então acabei vendendo a câmera. Mas o único defeito que ela tinha, o Viewfinder dela galera, ou melhor, a telinha dela que não girava, não movimentava. Então para mim, estou começando a fazer alguns vlogs aqui no canal, também para outros vídeos, isso aí ajuda muito. Então eu vendi ela para pegar uma nova câmera que tem esses recursos também, que muda a tela, que gira a tela, assim como tem a Keynote 5i, a Keynote 6i, entre outras câmeras. Então eu estou querendo pegar uma câmera nova para o canal, provavelmente esta semana eu já estejo com essa câmera em mãos e vou trazer o vídeo de unboxing aqui para vocês, para a gente melhorar também o conteúdo do canal para vocês. Outra coisa que eu queria falar também, que vocês me perguntam muito galera, que é acerca do Xiaomi Note 3 Pro que eu comprei no AliExpress. A galera está perguntando se já chegou, se não chegou. Ele ainda não chegou nas minhas mãos galera, mas ele já está no Brasil. Vou deixar aí para vocês na tela, para vocês darem uma olhada aí onde ele está. Ele já chegou aqui no Brasil, provavelmente até o final dessa semana ou na outra, eu já esteja aí com o dispositivo em mãos. Provavelmente ele vai ser taxado, então normalmente quando você é taxado, mais rápido ele chega para você. Então até o final dessa semana aí, eu já esteja com esse dispositivo em mãos e para a gente fazer alguns testes aqui, inclusive alguns comparativos com o Moto G4 Plus. No vídeo que eu fiz, eu fiz um vídeo ensinando a comprar um dispositivo no AliExpress. Eu comprei ele, vai estar também a observação aí, o link na descrição para vocês darem uma olhada aí. Quem quiser comprar, aprender a comprar, eu dou algumas dicas bacanas de como comprar no AliExpress. Dá para você fazer uma compra segura, inclusive no vídeo eu falei que o Note 3 Pro, ele era melhor que o Moto G4 Plus. Não que o Moto G4 Plus seja ruim, muito pelo contrário, é um dispositivo muito bom. Inclusive eu estou gravando esse vídeo com ele, como eu vendi a minha câmera. Só que o Xiaomi Note 3 Pro, ele tem um sistema muito bacana também. Tem alguns componentes bem bacanas, um Snapdragon 650. Ele tem um conjunto de processamento muito melhor que o Moto G4 Plus e a gente vai ver vários testes dele aqui no canal também. Então fica ligado. Bom galera, e outra coisa super importante que agora eu preciso da ajuda de vocês, tá? Para vocês que assistem o YouTube já devem ter percebido que o YouTube mudou o seu layout de tudo. Está um layout diferente, eu não estou conseguindo responder a todos os comentários, inclusive nem todos os comentários estão aparecendo. Vire e mexe, eu volto para o design anterior, o layout anterior aí. Então o YouTube está com esses problemas. Ele mudou também alguns algoritmos de como os vídeos são entregues aos usuários, quando é lançado o vídeo novo, como os usuários são notificados. Então bastante gente não está recebendo as notificações aqui do canal Digitroid Tech. Então muita gente comenta, ah, cadê o vídeo novo? Sai o vídeo novo, eu não vi, que não sei o quê. Então eu preciso da ajuda de vocês nesse momento. Galera, vai estar aparecendo aí na tela para vocês, que está no celular ou tablet, que vê o canal Digitroid Tech no celular ou tablet. Se você pesquisa aí o meu canal, para quem não é inscrito, você vai clicar aí em inscrever-se, tá? Assim que clicar em inscrever-se, quem já é inscrito e quem já se inscreveu, clica nesse sininho que está aparecendo aí na tela, galera. Clica nele. A partir do momento que você clica nesse sininho, você vai receber 100% de todos os vídeos novos aqui no canal. você vai ser 100% notificado. E para você que utiliza aí o PC ou o notebook, é bem fácil, depois que se inscreveu, você vai aí nessa rodinha deitada aí no canto direito superior do seu vídeo, clica nela, marca esta caixinha e pronto, galera. A partir de agora, você também será notificado. Para quem utiliza o PC ou o notebook, também será 100% notificado de todo vídeo novo que sair aí no canal. Então, com esses dois passos, você ajuda o canal Didio Droid Tech e será sempre notificado de vídeos novos. Bom, galera, então é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aí gostado. Esse é mais um vlogzinho para a gente bater um papo acerca do canal Didio Droid. Então, fique ligado no canal aí até o final de semana. Se Deus quiser, vou estar pegando a câmera nova. Aí o canal vai ver com tudo. Eu vou poder trazer vários conteúdos para vocês aqui no canal, beleza? Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou!